Olá! Bem-vindos a mais uma aula da Kena Academy Brasil. Hoje, vamos estudar a nutrição. Como deve acontecer e como a falta de uma nutrição balanceada pode afetar a saúde. De acordo com especialistas na área de nutrição, uma alimentação balanceada ou equilibrada é aquela que fornece ao organismo humano os nutrientes necessários ao seu bom funcionamento, como, por exemplo, os minerais, as vitaminas, as fibras, as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Desse modo, uma alimentação balanceada é aquela em que não existe a ausência de nenhum desses grupos de nutrientes e ainda mantém o peso corporal do indivíduo estável. A alimentação balanceada é de extrema importância para os seres humanos, pois consegue prevenir várias doenças decorrentes de uma alimentação incorreta, como, por exemplo, aumento de triglicerídeos ou colesterol, auxiliando na manutenção da saúde e bem-estar dos indivíduos. A alimentação equilibrada deve conter vários tipos de alimentos, como as verduras, as carnes, legumes, frutas, laticínios e entre outros. Esses alimentos são divididos em grupos alimentares específicos que veremos a seguir. Para nós conseguirmos entender uma boa alimentação balanceada, vou usar nessa aula uma pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é um guia alimentar geral que demonstra como deve ser a alimentação diária para uma população saudável. Então, vamos lá! Começando pelos cereais. Os especialistas informam que fazem parte desse grupo alimentar os alimentos que são ricos em carboidratos, como, por exemplo, o macarrão, a mandioca, os pães, o arroz, a batata, as massas em geral, os biscoitos e as farinhas. Esse grupo constitui a principal fonte energética que o corpo humano necessita. Por isso, nas refeições diárias, é recomendado que ao menos um desses alimentos citados estejam presentes. Logo em seguida, temos as frutas e as hortaliças. As frutas possuem funções de fornecer ao organismo humano os nutrientes de extrema importância que são necessários para a manutenção da nossa saúde, como os minerais e as vitaminas. De acordo com especialistas, o consumo diário das frutas pode reduzir o perigo do corpo humano de desenvolver doenças crônicas. Já o grupo alimentar das hortaliças é composto de alimentos como abobrinha, alface, brócolis, espinafre, beterraba, agrião, entre outros. A principal função desse grupo é o mesmo que o das frutas, ou seja, fornecer ao corpo humano as vitaminas e os minerais que são essenciais para a manutenção de um organismo saudável e, assim como as frutas, devem ser consumidos todos os dias. A seguir, temos as carnes, os derivados do leite ou laticínios e as leguminosas. Começando pelo grupo alimentar das carnes, estão incluídos além das carnes de boi, as de peixe e frango e os ovos também. Esses alimentos são importantes, pois fornecem, além do ferro e vitaminas B12, as proteínas necessárias ao bom funcionamento do corpo humano. É aconselhável ingerir pelo menos um alimento desse grupo, porém, eles devem estar bem cozidos, grelhados ou assados. Agora, os derivados do leite. Pertencem a esse grupo, como o próprio nome sugere, o leite e todos os seus derivados, como por exemplo, os iogurtes, o requeijão e os variados tipos de queijos. Recomenda-se o consumo todos os dias desses alimentos, pois eles são de extrema importância para que os indivíduos possam ingerir proteínas, além de conseguir obter cálcio, que é essencial para a saúde do organismo. Porém, para não haver aumento de peso corporal, é melhor optar por aqueles que possuem menos gorduras, como por exemplo, os iogurtes e leites desnatados, e os queijos tipo branco ou ricota. Já no grupo das leguminosas, estão as lentilhas, o feijão, as ervilhas, sojas e grão-de-bico, que são importantes, pois fornecem ao corpo humano as proteínas originadas dos vegetais, além das vitaminas e minerais, com funções antioxidantes e as gorduras insaturadas. É recomendado o consumo de pelo menos uma porção deles diariamente. Por fim, na nossa pirâmide alimentar, temos as gorduras e os açúcares. Bom, o grupo alimentar das gorduras é representado pelas manteigas e margarina, pelos óleos vegetais, entre outros. Os especialistas ressaltam que as gorduras são fontes energéticas e são de extrema importância, como via antioxidante e vitaminas lipossolúveis. Os profissionais da área de nutrição recomendam que os indivíduos prefiram consumir as gorduras vegetais ao invés das de origem animal. Bom, agora os açúcares. Fazem parte deste grupo alimentar as tortas, chocolate, sorvete, mel, bala e todos os doces de uma maneira geral. O açúcar, apesar de ser também uma fonte energética como as gorduras, deve ser consumido com moderação, pois, se for ingerido em excesso, pode resultar em um aumento de peso corporal e até doenças como a diabetes. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os fast foods. Na maior parte das vezes, os alimentos de fast foods são desprovidos de nutrientes básicos para o bom funcionamento do corpo humano e fartos em gorduras e açúcares. A atual sociedade, na qual as pessoas têm pouco tempo para realizar atividades pessoais, inclusive para comer, produz a cada dia mais consumidores deste tipo de alimento e aumenta as taxas de obesidade e outros problemas alimentares, como até mesmo a desnutrição. Além desses alimentos serem ricos em gorduras e açúcares, na maioria das vezes, os consumidores comem em frente ao computador ou à TV, ou outras situações em que a concentração não está na mastigação, que fica prejudicada. E sendo o primeiro estágio da digestão, faz com que toda a absorção dos nutrientes pelo corpo, que já são poucos neste tipo de alimento, seja prejudicada. Bom, mas comer em fast foods também não é proibido. No entanto, é necessário que se tenha bom senso ao frequentar tais restaurantes. Ter uma alimentação balanceada, rica em nutrientes e praticar exercícios físicos mantém o corpo saudável. E quem é saudável pode se dar ao luxo de, esporadicamente, ir a algum estabelecimento de fast food. Mas isso não deve se tornar uma rotina nem substituir a alimentação básica. Assim como os adultos, as crianças também podem comer alimentos de fast food, mas em pequenas quantidades e de uma forma que não se torne parte do cotidiano. Aproveitando, vou falar também um pouco sobre a subnutrição. Infelizmente, a subnutrição é um problema muito sério que atinge milhares de pessoas em todo o mundo, sejam elas de países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. A subnutrição pode ser causada por dois fatores, a alimentação deficiente ou a falta de alimentos. A alimentação deficiente ocorre com pessoas que baseiam a sua dieta alimentar apenas em carboidratos e gorduras, sendo essa alimentação muito pobre em frutas, verduras e proteínas como a carne. Essa alimentação deficiente mata a fome, mas não fornece os elementos essenciais, como vitaminas e sais minerais, necessários para o bom funcionamento do organismo. A ingestão de alimentos em quantidade menor do que é necessária faz com que o organismo gaste suas reservas de gordura para manter o metabolismo do corpo, levando à subnutrição. E o baixo consumo de nutrientes essenciais à vida, como vitaminas e sais minerais, pode acarretar o aparecimento de inúmeras doenças. Bom, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima! E aí